Olá e muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 23.1. Esta é a sua O Dia TV e está entrando no ar nesta quinta-feira, dia 6 de dezembro do ano de 2018, a segunda edição do seu jornal O Dia News. E aqui comigo você vai conferir. Mais médicos. Cerca de 30 profissionais estão habilitados a atuar imediatamente aqui no estado do Piauí. Com as fortes chuvas que caem em Teresina, moradores do bairro Recanto das Palmeiras temem que a situação que foi registrada no primeiro semestre deste ano volte a ocorrer no final de 2018. E mais, você vai saber como andam as discussões na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina para o Orçamento 2019 do município. Tem até vereador dizendo que vai pedir a extinção de secretarias por falta de recurso. Tudo isso e muito mais nesta edição de quinta-feira do seu jornal O Dia News, segunda edição que está apenas entrando no ar. E o governador do estado do Piauí participou na manhã desta quinta-feira de um fórum para debater a regularização fundiária. O encontro teve o objetivo de discutir e formar um novo plano para problemas de regularização fundiária envolvendo a região do Mato Piba, que une estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O objetivo é que a propriedade, retirando aquela parte que é reservada para a preservação ambiental, como parques e outras áreas, margens de rios, enfim, tirando essa parte destinada à reserva ambiental, seja ela pública ou privada, nós precisamos também ter com isso uma política de desenvolvimento. A partir da regularização fundiária é possível garantir, assegurar investimentos, o financiador, os programas nessa área da agricultura, na área das indústrias, enfim. Então, eu acredito que é um passo importante não para o Piauí, não mesmo para a região do Mato Piba, é importante para o Brasil. Questões sobre as dificuldades na regularização fundiária na zona urbana também vai ser um ponto a ser discutido. Eu participei já da congedoria do Estado, já junto com o governo do Estado, a gente já fez algumas regularizações, como aqui o Parque Piauí, um conjunto habitacional de quase meio século. As pessoas não eram donas de suas casas, então elas não podiam fazer qualquer tipo de investimento utilizando essa casa, porque não tinha documento para isso. E nós fizemos essa regularização. A presença dos quatro representantes do Estado faz com que as soluções sejam traçadas em unidade. A questão fundiária desses quatro Estados são muito parecidas. Ela vai trazer uma série de benefícios, sobretudo de ordem social, econômica, e vai pacificar a região. Nós estamos aqui para a troca de informações e, se possível, mais ou menos ter uma forma quase que igualitária e resolver essas questões. O poder judiciário, ele deve ficar perto da sociedade. Ele deve começar a enfrentar os problemas sociais. Não deve ficar apenas apegado a determinados processos individuais ou coletivos. Na oportunidade, o governador Wellington Dias também falou sobre a necessidade de uma reforma administrativa para equilibrar as contas do Estado. Tivemos com o presidente, o ministro Toffoli, e ontem foi colocada uma ideia de abrir uma negociação entre os três poderes em razão dessa retenção de receitas, especialmente de estados e municípios. Eu acho que é um caminho que pode dar resultados na próxima semana. Autistas e suas famílias passam a contar aqui em Teresina com uma lei municipal que garante a expedição de uma carteira de identificação deles. Isto vai facilitar o atendimento prioritário, principalmente em centros de saúde. Há 38 anos, a professora e a arquiteta Goretti Cronenberg aguarda para que ela e seu filho João Carlos, que é autista, possam exercer seus direitos. Uma das dificuldades que eles encontram no dia a dia é conseguir atendimento prioritário nas filas. Muita dificuldade. Para onde a gente anda, ainda a sociedade não está preparada para receber, para respeitar, para poder sentir a dor do outro. A sociedade ainda não está preparada. Mas isso vai mudar. É porque foi aprovada a lei nº 17.474-2018 que garante o atendimento prioritário a pessoas autistas. Quem for diagnosticada com o transtorno receberá uma carteira de identificação. Isso lhe assegurará direitos e assistência social. O projeto de lei é do deputado estadual Fernando Monteiro, do PRTB e foi aprovado na terça-feira, dia 4 de dezembro. É importante ter a identificação do autista porque o autista, até por força de lei federal, é considerado um deficiente físico. E como tal, tem prioridade em várias situações. Então, a partir do momento que o autista estiver identificado, ele vai ter aqueles mesmos direitos, dos idosos, dos cegos e todos os deficientes físicos. Então, vai ser tratado de uma maneira diferenciada. O documento é gratuito e será expedido pela Secretaria de Assistência Social e da Cidadania, a SASC. Para ter direito à carteira de identificação, é preciso apresentar um laudo comprovando o diagnóstico do transtorno do espérrito autista. A aprovação da lei foi comemorada pela Associação Amigos dos Autistas, a AMA, e pelos pais das crianças e jovens que frequentam a instituição. Além da carteira de identificação, a lei trará outros benefícios. A gente vai poder contabilizar o número de pessoas com autismo no Piauí, porque não vai ser limitado como passe livre com relação à questão de renda. Então, todas as famílias que têm filhos com autismo no estado do Piauí vão ter acesso a essa carteira. Um dos objetivos é identificar para facilitar para as famílias em determinados locais, porque, às vezes, a criança com autismo, dependendo do momento, do espaço, em alguns momentos elas entram em pânico quando estão em lugares muito barulhentos, quando estão em lugares que precisam enfrentar filas. Enquanto a lei ainda não é implantada, a professora Goretti e o João Carlos pedem à população mais empatia e amor ao próximo. A gente não vem para ocupar lugar nenhum, a gente vem para também a gente fazer o nosso lugar, fazer acontecer. E a sociedade vai ter que receber, a sociedade vai ter que receber bem, com respeito. E prestes a ser aprovado, o orçamento municipal de Teresina para o ano de 2019 não deixa de gerar polêmica. Tem até vereador pedindo a extinção de secretarias por falta de recursos. A lei orçamentária 2019 do município foi aprovada em primeira votação no plenário, mas o projeto orçado em 3 bilhões, 470 milhões de reais, não passou sem críticas da oposição. A lei destaca 3 milhões para políticas para mulheres e 2 milhões e 800 mil reais para políticas públicas para jovens. Recursos avaliados como insuficientes e que na visão deste vereador não justificam a existência de secretarias específicas para os dois públicos. Estou sugerindo que a Câmara obstrua, não vote esse orçamento, até que se faça justiça e se vote o orçamento à altura do desafio. Já para a líder do prefeito na casa, as críticas são infundadas e não acrescentam no debate sobre a LDO para Teresina. Acho que a oposição faz o papel dela, mas de uma crítica que não é construtiva e é tão somente uma crítica por fazer crítica. O projeto já foi aprovado em primeira votação em plenário. Já a segunda votação deve ocorrer até o prazo limite de 20 de dezembro, que é quando se encerram os trabalhos legislativos aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina para o ano de 2018. E por falar em Câmara, a Casa vai realizar na próxima segunda-feira uma audiência pública para falar sobre a necessidade de se combater a corrupção. Nós aqui na Câmara dos Vereadores vamos comemorar este Dia Internacional com todos os membros da rede de controle do Estado aqui. Ministério Público Eleitoral, Ministério Público do Estado, da União, Polícia Federal, todos estarão aqui imbuídos nessa comemoração que o Brasil assinou e que já existe a Convenção da ONU que regulamentou 101 países envolvidos nesse combate à corrupção, que é um mal que afeta a todos nós. Nós estamos aqui, que está aqui unidos, mostrando os resultados, premiando os resultados daquilo que se notabilizou no combate à corrupção e fomentando o controle social. E aqui é a Casa do Povo, nada melhor do que nós dinamizarmos e potencializarmos as ações aqui perante todos os vereadores e com relação também ao tratamento de todos os bairros da cidade, alertando para este mal que atinge a todos nós. E ocorreu na manhã desta quinta-feira, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, uma audiência pública para falar das demissões promovidas pela Equatorial Cepisa. A audiência foi solicitada pelo Sindicato dos Urbanitários e ocorreu no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado. Servidor há 40 anos da Cepisa, este trabalhador foi o 15º a ser demitido desde que a empresa Equatorial assumiu a concessão pública. Para ele, muito tem que ser revisto. A sociedade piauiense precisa debater, eles estão fugindo do debate. Eles não debateram para privatizar, foi tudo na calada da noite com as assembleias forjadas. O leilão saiu na marra, só uma empresa compareceu. E por último, assumiram a empresa ainda sob júdice, porque o sindicato tem 12 ações tramitando na justiça para barrar essa privatização. Nós queremos anular esse processo de privatização e reduzir essa tarifa dos consumidores. Esse é um dos objetivos. Além de proteger os empregados, que eles prestem serviço à sociedade. A Equatorial Cepisa anunciou recentemente um reajuste de 13% no valor das contas de energia paga pelos consumidores aqui do Estado do Piauí. Somado ao último reajuste, enquanto a empresa ainda se chamava Eletrobras Distribuição Piauí, já temos uma conta até 40% mais cara em menos de 12 meses. Isso não para por aí. Já está sendo estudado um novo reajuste para o primeiro semestre do ano de 2019. Toda essa realidade deixa a Equatorial como a oitava concessionária a cobrar mais caro por energia aqui no Brasil. No encontro, a categoria pediu a revisão no reajuste da conta de energia, permanência ou realocamento dos servidores nos quadros do Estado e um plano de desligamento incentivado. Até o momento, 43 antigos servidores públicos foram demitidos pela Equatorial. A Casa Legislativa promete se posicionar. Nós vamos ver agora como convidar a empresa para poder vir até o plenário apresentar essa justificativa. No momento, nós estamos ouvindo as entidades e também o governo do Estado. A Equatorial Cepisa foi convocada a participar do momento, mas justificou a ausência. Procurada por nossa produção, a empresa não quis se pronunciar acerca do caso. E ainda falando sobre a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, nós conversamos com deputados da situação e também da oposição sobre a dificuldade que o governo do Piauí está enfrentando para fechar a folha de pagamento referente ao 13º salário. Confira o que eles disseram. Porque ele dizia pouco tempo atrás, quando nós denunciamos que ele criou vários portos no Estado para ter uma base da Assembleia, comprar uma base de deputados, ele dizia que não era verdade, que o Estado ia muito bem, muito bem, muito bem. Agora que chegou a hora da onça beber água, ele recomece que o Estado está ruim. Não, isso não é novidade nem é só desse ano. Esses últimos três anos o governo tem apresentado essas dificuldades. É por isso que nós aprovamos aqui o Refis para ajudar a recolher tributos que estão atrasados. E agora o governo busca outras maneiras, como a renegociação com a própria Eletrobras para receber passivos que a Eletrobras deve para o governo do Estado e também outras fontes de recursos a nível federal, como a restituição de impostos e de outras áreas. E você confere logo a seguir. Moradores do bairro Recanto das Palmeiras temem que a situação que foi registrada no início deste ano se repita no final de 2018 por conta das fortes chuvas. E mais, cerca de 30 médicos já foram habilitados a começar a atuar imediatamente no programa Mais Médicos aqui no Piauí. A gente volta já com mais informação. Pra você!